Em poucos anos, ela ultrapassa os Estados Unidos, não só em tamanho de economia, mas potencialmente em tecnologia. Tem basicamente três coisas que você precisa entender para acelerar o negócio. O que ele fala? Escala organizacional, escala de receita e escala de consumidores. Fazer com que um pai ou uma mãe consigam fazer a matrícula do seu filho na escola, utilizando um meio digital, a gente está poupando o tempo desse pai e dessa mãe para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida. Quando você cria uma comunidade em prol da sua empresa, você cria um canal de relacionamento muito mais próximo. Legenda por Sônia Ruberti